Oi, bom dia, tudo bem? Começando mais um VEDA aqui no canal, mais um dia de vlog todo dia, Lia todo dia, Lia Flix. Hoje eu tô como? Tô marricondando aqui pela casa de novo, agora eu tô dobrando umas roupas que o Dani lavou ontem, e eu tô amando esse quarto maior, o meu quarto no apartamento anterior, a gente usava um quarto pequeno pra dormir, e eu pensava, ai gente, ninguém precisa de espaço pra dormir, mas ter a cama num quarto grande, nossa, é muito legal, porque assim, dá mais ânimo de arrumar a cama, por exemplo, e o que eu tô fazendo agora, eu tô dobrando todas as roupas, eu trago todas as roupas que foram lavadas e secaram pra cama, e eu sento aqui, fico dobrando, ficou muito mais agradável o ambiente. Então não sei, agora estou com essa dúvida, acho que valeu a pena pegar o quarto maior pra isso. E é isso, daqui a pouco eu quero ir lá no apartamento antigo pegar a encomenda, que chegou um livro, também tem a ver com a organização bem legal, eu mostro pra vocês quando eu pegar, e não sei mais o que vai ter hoje, acho que eu vou arrumar o quarto do Fefeu. Já começa o vídeo como, gente? Pedindo joinha, porque pareceu gatinho, é hora do joinha. O Jimmy tá aqui me ajudando, esse meu grude, minha sombrinha, eu tô dobrando as roupas, ele tá aqui deitadão, se esticando em mim. Ai, que sono, que preguiça, que sono, que preguiça. Fala, oi pessoal, eu sou o Jimmy, eu gosto de carinho, eu gosto de amor. Look de hoje, gente, esse é um look que eu achava muito feio, e agora eu amo, porque eu acho, tipo, confortável, eu não sei se estou numa fase que eu acho bonito, assim, esse conforto. A calça de linha Pantacur, e a regata desse tonzinho aqui, marronzinho, são da Cotton On, que é uma marca australiana meio fast fashion, assim, que eu acho bem legal. Bolsinha da Orna, que é a marca das meninas do blog, tudo Orna. Pote, Melissa no pé, Melissa meio gelo, meio transparente, assim, e aí, eu não mostrei no último vlog, eu fui trabalhar com essa marca, deixa eu mostrar de perto, peraí. Fui trabalhar com essa marca de joias chamada Júlio Cubo, e eu trouxe pra mim um colarzinho com um rubi bem pititico, assim, bem pontinho de cor, sabe, pontinho de luz, pra deixar sempre. Eu queria um brinco, uma joia, um brinco que fosse de ouro e que ficasse direto na minha orelha, daí eu trouxe esse aqui, ó, parece até um piercingzinho, pra quem tem vários furinhos na orelha, acho que ele ia ficar lindo, assim, aqui em cima, mas eu só tenho um. E esse aqui também, eu tô deixando direto, pra tomar banho e tal, não precisa tirar. E aí, quando eu quiser botar um outro colar, eu tiro ou coloco por cima, que por cima também fica fofo, sabe, colocar mais. E é isso, agora eu vou lá no outro apartamento, que muita gente perguntou, dúvidas, eu vou, ao longo do vlog, eu vou tirando as dúvidas que eles estão perguntando. Se a gente continuar na moca, a gente não está na moca, mas a gente está do lado da moca, a gente, assim, eu vou levar sete minutos pra chegar no apartamento anterior. Então a gente continua na região, vai continuar frequentando os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. A gente só vai mudar a moca em si, mas é a mesma coisa, gente, tô por aqui. E tem esse saco enorme de coisas que eu vou doar, do Fifi, eu doei muita coisa na mudança, vocês não têm uma noção. Aqui tem várias roupinhas do Fifi que não servem mais, coisas que ele usou bastante, que são fofas. Tem até uns brinquedinhos, umas coisas aleatórias, que eu vou fazer uma doação agora. Deixa eu mostrar pra vocês o livro que eu falei. É esse livro aqui, ele acabou de ser lançado, eu comprei na pré-venda, chama The Home Edit. E ele é sobre o Home Edit, que é uma dupla de personal organizers, que elas têm uma coisa de estética muito linda, tipo, elas organizam e deixam tudo muito lindo. E elas trabalham, elas são americanas e elas trabalham por lá. No site delas tem algumas fotos, mas elas, aqui no livro, elas estão dividindo mais dicas. Gente, olha isso, olha essa organização. Ai, gente, esse livro é virginiano demais. É isso, eu comprei no Amazon. Ele é gringo, ele é inglês, mas tem bastante foto, como vocês viram. Dicas pra deixar as coisas não só organizadas, mas lindas. Vou ler em breve. Vou aproveitar pra mostrar recebidos. Vamos abrir aqui, gente. Riquíssimo esse aqui de Lancome. Tem uma criança... Quer ajudar, Fife? Abre pra mamãe a caixa, vai. Vamos ver o que chegou. Tadam! Lia, queremos te contar que Lancome acaba de lançar o Paris Inspires, um site de conteúdo. Gente, quanta coisa maravilhosa! Essa base eu amo. Essa base é a Tan Idolé. Não sei como é que eu pronuncio o Idolé, eu sei que é potente, é Tan, que é pele. Gente, corretivo! Batom, perfume. Tocada, mais batom. A máscara, essa máscara que eu fiz lá em Dubai, eu fiz no avião pra chegar maravilhosa. Olha isso, uma máscara que eu não conheço. Então, gente, acessem aqui. Cadê o site? Peraí, como é que a gente acha o link do site? Ah, eu tenho que escanear um QR Code. Nossa, gente, que complexo. Como é que vocês acessam? Mostrar? Muito legal essa caixa, né? Brilhante, filho. Gente, procurem aí, então, Paris Inspires. E no site, e no Instagram da Lancome. O outro, vamos abrir o outro, filho. Esse aqui, ó. Ó, puxa isso aqui, ó. Isso aqui, puxa. Esse. Esse. Isso, muito bem! Uh, já gostei, gente. Colagem, não é da Profuse. Ou Profuser. Acho que é Profuser, acho que é a francesa, a pronúncia. Colar. Ah, gente, tudo que eu precisava nessa vida, ó. Ó, coisa pra fortalecer. Eu tô precisando de coisas pro cabelo. Depois eu conto pra vocês a história. Então, eles tão lançando cápsulas. Nutricosméticos é o nome disso, né? Que são aquelas cápsulas que vão te ajudar de alguma forma em beleza. Então, tem várias aqui. Tem os preços, ó. 112, 139. 139. Então, essa e essa são mais caras. E é da Profuser, é da Ache, que é aquela marca que tem em toda farmácia. Então, deve ser fácil de achar. Se você gostou desse, vamos abrir, ó. Acho que é uma carta. Vamos ver o que tem aqui dentro. Esse índio aqui, gente. Olha esse cabelinho aqui. Puxa, não é pra puxar, filha. É pra abrir, ó. Abre. Isso. Ver o que tem dentro. Fê. Todos os recebidos que chegam. Nossa. Ai, que legal. É um canudo. Olha isso. Canudo ecológico. Mais um. Um pra mim e pra você. Tem mais alguma coisa aí? É. Tem mais alguma coisa aqui. É o de limpador. Fê, ele tem muitas palavras. A maioria das palavras que ele ainda fala errado. E é muito fofo. A gente, né, quer ensinar o certo, mas é ao mesmo tempo tão fofo que dá dó de ele aprender o certo e parar de ser fofo. Mas ele, uma coisa que ele fala às vezes, ele troca o substantivo feminino pelo masculino. Então, quando chegam encomendas, as caixas, ele fala, é minha, é minha. Ele fala que as caixas são dele, ó. Faz ideia. E sobre o canudo, gente, esses canudos que estão na moda e vão continuar na moda, é porque o canudo de plástico, ele representa, né, assim, ele é um pouquinho de todo o plástico que a gente polui o ambiente na hora de descartar. E o plástico em si, o canudo, ele faz muito mal pros oceanos. Ele, assim, tem uns cálculos de estudos que dizem que daqui a pouco vai ter mais canudo, mais plástico do que peixe nos nares. Então, é por isso que a gente tem que mudar agora, parar de usar canudos descartáveis e começar a usar os canudos de metal, assim, de alumínio, que são, né, ecológicos. Tem várias lojas que já estão vendendo. Inclusive, a loja que eu mostrei aqui essa semana, a Almini, tinha um kit muito fofo, que vinha com um saquinho quadriculado, com os canudinhos, tinha canudo furtacô, tinha vários tipos. E aquela escovinha é pra você fazer a limpeza depois. Então é isso, gente, vamos continuar o dia. Vou levar umas coisas lá pra fora, eu volto aqui, tem uma criança lendo o livro. Tá legal, filho? Ó, legal! O que que tem de bom aí? Tá difícil de ver esse, né, esse aqui? É isso, pronto, ó. Olha as fotos, é a organização. Refé virginiano também, pra quem não sabe, viu? Temos uma criança que gosta de arrumar. Aqui, ó, quanta foto aqui, ó. Olha, que isso, é sorvete? Já nem comecei a ver, já tô apaixonada, gente. Eles têm uma divisão no livro, que é de lugares. Então, peraí, vamos lá. Tem, é sobre pra quem faz artesanato. Aqui o azul é cozinha. Azul claro, closet. Esse aqui é só de coisa de criança, gente, play space. E eu vou mostrar pra vocês hoje uma coisa que eu fiz, que é muito isso aqui. Pra ver se tem uma foto melhor, mais a ver. Olha, gente, só dica de organização de coisa de criança. Que incrível! Eu fiz algo parecido com isso nos brinquedos do Fefe. Só que aqui elas usam uma caneta, que elas escrevem com essa letra bem linda, e fica muito fofo. Eu tô usando a etiquetadora, mas eu gostaria de fazer isso. Eu acho que eu vou acabar comprando uma caneta que escreve em plástico. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer isso aqui hoje. Aí também tem aqui, vamos lá, amarelo. É home office, amo também. E o que mais? Banheiro. É, lá tem uma sessão só de lavanderia. Todas aquelas coisas que são feias de organizar. Tem dicas aqui. Aí aqui, entrada também. Olha que legal, gente. Eu quero muito fazer alguma coisa assim. Eu já falei pra vocês que a gente gosta de tirar o sapato pra entrar em casa. E o último é coisas gerais, eu acho. Estou já apaixonada. O Fefe se encontra bem bagunçado. Foi um dos primeiros lugares que eu arrumei, mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente achava uma caixa nova, uma coisa nova, ele ia ficando mais bagunçado. O que eu tô fazendo aqui, que eu estou apaixonada, e o que eu vou terminar hoje, é o seguinte. Antes, a gente botava as coisas nessas caixas bem grandonas, que são coisas que o Fefe não brincava muito. Agora eu tô colocando as coisas que ele brinca em caixas pequenas, porque eu consigo setorizar. Qual que é a ideia? Tipo, ele quer brincar de Hot Wheels. Tudo que é de Hot Wheels tá dentro dessa caixa. Thomas e seus amigos quer aquele trenzinho. Ele também tem um monte de pista de trenzinho. Ele pega essa caixa. Brincar de comidinha, que é só coisa de cozinhar. Aqui é só bonequinho, ó. Aqui são só brinquedos, mais de bebezinho, assim, que ele ainda gosta muito. Aqui são blocos, coisas de empilhar, coisas de coordenação motora. Inclusive tem vídeo aqui no canal com esses brinquedos aqui, ó, da Kiko. Aí, ali embaixo tá uma bagunça com os carros maiores ainda. Essa aqui tá bagunçada, mas ela ficou a caixa das coisas de pintura, massinha. Então todas as coisas mais, assim, não sei como chamar, escolares, artesanais, de colar etiqueta. Coisas, tarefas que eu supervisiono, que eu não posso deixar ele sozinho, porque é tipo assim, é caneta, massinha. Ele vai fazer muita bagunça, porque a gente brinca junto. Então aqui. Aí lá em cima lá tem umas baguncinhas que eu vou arrumar. Isso aqui é só bichinho de pelúcia. Eu acho que eu vou deixar nessa caixona mesmo, porque já tem muitos pra fora aqui. Mas tem ali umas outras coisas também que dá pra pegar. Isso aqui também são brinquedos de bebezinho, que ele usa menos. Eu pego às vezes. Esses brinquedos que são pra criança menor, pra bebezinho, que já não tá mais tão na fase dele, ele ainda gosta em alguns momentos. Ele meio que esquece que ele tem, então quando a gente pega ele se diverte muito. Então a gente acaba guardando. E também se tiver mais um bebê, a gente já vai guardando ali. Aí, o que eu quero fazer agora, ó. Tem mais uma caixa aqui, que eu tava colocando todos os carrinhos, que eu vou colocar lá. E eu vou etiquetar as caixas. Vou colocar escrito o que que é. Parece bobeira, mas faz muita diferença na hora que você tá... Só visualizar, assim, o nome já faz muita diferença. Eu queria escrever daquele jeito bonito, porque a minha etiquetadora fica bem pequenininha. Mas, por enquanto, vamos de etiquetadora. Então a ideia é colocar a etiqueta. Eu vou colocar, acho que aqui em cima, acho que fica mais bonito. Vou botar no meio, porque aí vai ficar muito perdido. Então, ó, bonecos. Vou fazer uma agora pra esse, que é blocos. Ah, mas a gente fala, viu, essa etiquetadora aqui, rotuladora, já morreu. Eu já troquei a pilha dela, já troquei a fita, e ela tá falando que não tem pilha. Eu acho que ela quebrou. Ou seja, é bem descartável, eu achei. Que marca que é? Se vocês forem comprar, tem que ter outra marca. Ó, ela morre no meio do negócio. Ixi, tem um criança aqui. O que que você tá fugindo aí, teu pai? Vai. Eu esvaziei todos os cestos, tudo, joguei tudo no chão, comecei a separar de novo tudo que tava bagunçado. Aqui as coisas já estão ficando bem lindas, já está ficando bem organizadinho. Já mostro mais. Aqui tem uma bagunça de carros grandes, que eu ainda não sei onde eu vou colocar. Talvez dentro daquele cesto. Vamos ver, vou continuar aqui. Resultado final do armário. Na verdade, final mais ou menos. Ainda faltou umas etiquetas ali, que eu estou tendo problemas com a etiquetadora, mas farei essas etiquetas ainda hoje. Gente, ficou tão lindo. Ali embaixo ficaram os mega blocos, que são esses blocos de montar. Ali é só bonequinho. Ali é só carrinho. Aliás, né? Carrinho não, veículos. Porque tem trem e avião. De cima são coisas de brincar de casinha, então tem panelinha, coisa de médico, ferramentas. Esse daqui é só Hot Wheels. Dentro daquela necessaire ali tem os carrinhos. Esse daqui são Thomas e seus amigos, que é o trenzinho com as pistas. Aqui são carros maiores. Essa daqui são brinquedos, aqueles educativos de quando a criança tá pequenininha, acho que é de um a três anos. Esse aqui são os brinquedos educativos mais aleatórios também, que estavam sobrando, assim, que estavam por cima. Então tem mais bloco, aqui dentro tem jogo da memória, aqui tem uns dedoches, que são aqueles bonequinhos de dedo. Isso aqui, ó, são ímãs de bichinhos, pra ele falar o nome e fazer o barulho. Nos cantinhos aqui eu coloquei alguns brinquedos. Ele ama isso aqui. É um quadrinho, uma luzinha magnética, que você desenha e apaga. Ali embaixo tem uma luzinha de giz. Aqui é aquela brincadeira bem antiga, de bloquinhos de madeira. Aqui ficaram as coisas de arte, então tem massinha, tem caderno, tem alguns... Ah, esse aqui ele brinca sozinho, só que ele andou aprontando e é de adesivo. Você cola os adesivos na página. Ele começou a colocar os adesivos dentro de outros bonecos, fazer umas bagunças. Então vou deixar aqui, depois eu penso que eu faço. Coisas de bebê, que ele brinca ainda às vezes. Pelúcias, que ele gosta menos, brinca menos. Aqui ficaram as coisas de praia. Então tem baldinho ali dentro, tem coisinha de água. Aqui são outros tipos de blocos, do tipo do Mega Blocks, mas de outra marca, que ele brinca menos. E é isso, ficou uma graça, achei. Mudaste a parte, ficou legal. Ainda tem mais um monte de coisa que eu tô arrumando. E eu vou começar a arrumar esse guarda-roupa aqui, que tá cheio de coisa jogada. É um guarda-roupa pra pendurar roupinha. Daí eu comprei isso aqui junto com os meus cabides, que são os cabides infantis. Também de veludo. Olha que gracinha. Porque roupinha dele não cabe em cabide grande. Olha isso aqui, gente. É uma fantasia que ele só vai ver o ano que vem. Tipo, olha assim, o que ele ganhou. Muito fofo tiver a marca qualquer. Peraí, foi um presente. A marca chama Alfabeto, assim, com PH. Só que tá muito grande pra ele, esse ano não deu pra usar ainda. Vou começar aqui a arrumação. Tem umas coisas jogadas aqui, tipo, tem muitos potinhos, organizadores, cestinhos, estojos, que eu vou guardando pra quando aparecer a oportunidade de usar. Vamos ver se eu vou usar hoje. Ah, aqui já mexi também. Cabe mais coisa ainda. São os livros dele. E ali atrás tem um monte de joguinho. São os primeiros joguinhos do Fefe. Tipo assim, quebra-cabeça pra encaixar animaizinhos, jogo da memória, quebra-cabeça de cores. Logo que dá mudança, eu já tinha mostrado um pouco das gavetas, né? Aqui atrás eu botei pijama, aqui são camisetas de manga curta. Aqui tá meio bagunçado. Tem moletom e camiseta de manga longa. Aí shortinho. Aqui é calça. E aqui eu não tinha mostrado ainda, porque eu fiz isso depois. São aqueles organizadores que eu mostrei pra vocês em outro vídeo. Só que eu coloquei aqui na gaveta do Fefe pra organizar acessórios. Porque menino não tem muito acessório, né? Se fosse de menina teria que ter umas três gavetas dessas. Mas ó, tudo meinha aqui. Eu coloquei meinha de uma cor. Aqui tem as meinhas pretas, mais escuras. As outras meias. Aqui tem roupinha de piscina, que são aquelas camisetas com proteção V. Aqui é uma meia perdida, que eu não sei o que fazer. Um óculos de sol, um par de óculos de sol. Isso aqui é tudo gravatinha, borboleta. Que é muito fofo. Mas honestamente o Fefe não usa, nunca usou na verdade. Acho que ele fez uma foto com uma no máximo. Mas deixa aqui, que a gente vai ter festa esse ano. Isso aqui é sunga. Todas as sunguinhas. Aqui são as cuequinhas dele. E eu vou botar... Aqui tem umas fraldinhas que a gente usa às vezes. Eu vou botar as toquinhas de frio. Ó, aquelas que eu comprei no vlog 1. Vou colocar aqui no meio. Acho que vai ser mais útil do que uma meia e um par de óculos. Aqui embaixo eu coloquei mochilas. Muitas mochilas que em breve, se Deus quiser, meu filho vai pra escola. Ali tem umas lancheiras. Esse aqui é um cobertorzinho de viagem. Boia. Aqui tem nesse série estojo. Aqui em cima ficaram todos os sapatinhos. Gente, todos os sapatinhos do Fefe são da coleção Tricaya por Justilia. Sério. Só coisa muito linda, maravilhosa. Não sei o que ainda tem pra vender no site da Tricaya, gente. Tricaya.com.br. Isso aqui é também, isso aqui é também. Aqui atrás eu botei as coisas que o Fefe não quer usar. Isso aqui também é Justilia, mas ele se recusa a usar sandália, gente. Acho que ele pensa que é feio e aí ele não usa nenhuma sandália. Essa aqui também é Justilia. Mas a gente deixa aqui, né? Quando já vai estar calor eu vou botar sem ele perceber. Tem essa aqui, esse negócio que eu comprei e mostrei pra vocês no vlog que ele amou. Ele ficou louco com isso aqui, que é uma pantufa. Tem essa pantufinha aqui também, botei pra cá. Ah, chinelinho também, tem uma Havaianas aqui em algum lugar. Gente, quem aguenta essa mini Havaianas? Olha isso, coisa mais fofa. Mas ele não usa o quê? Incomoda o dedinho dele aqui no meio, ele não acostumou. É isso. Sapatinhos arrumados. Tirei já sapatos que não serviam mais. Aqui ele consegue pegar, escolher. Ele adora escolher as coisas dele. Terminei o quartinho. Então fiz umas mudanças também nas coisas. Coloquei ali atrás uns brinquedos que ele brinca mais. Que tem bonequinho, pelúcia. Que tem outros tipos de bonequinhos, carrinhos. Ali é só carrinho. Esse posto, que é tipo a casa da Barbie e dos meninos. Porque é um negócio, um trambolho. Ele brinca de Hot Wheels. A mesinha eu trouxe mais pra cá. Aí esse móvel é o seguinte. O Dani botou essa TV e eu não quero essa TV aqui. Mas como a gente tá... Não tem decoração aqui ainda. Eu vou deixar a TV por aí. Mas ele não tá usando a TV. Ela só tá ficando aqui. Pra esse lado, não se assustem. Eu sei que as tomadas estão bagunçadas. Mas a gente vai arrumar isso aqui ainda. Coloquei essa mesa do Megablock. Sali é o bajur que a gente usa toda noite. Por quê? Lanterros, lâmpada. Bercinho dele. Tá uma graça o quartinho. Desde que o Fê nasceu, o quarto dele é de dinossauro. Já era... Antes do Fê nascer, eu já tinha montado esse quarto no nosso apartamento. Não o anterior pro outro. Aí eu mudei pro apartamento novo. A gente trocou tudo. Botou as coisas de dinossauro de novo. Mesmo papel de parede. E agora eu quero fazer uma coisa bem diferente. Eu quero redecorar o quartinho do Fê Fê. Então guardem diários de decoração. Mas por enquanto não tem decoração. O que eu fiz, eu escondi a decoração. Porque assim... Tipo, tem uns dinossauros aqui em cima. Também é um monte de almofada que faziam decoração antes. E que tava meio perdido aqui. Ele não brinca e não tava decorando de verdade. Porque a gente tem que, né... A parede branca não dá. Botar coisas pra ele mesmo. Então é isso. Tá um quarto limpo, sem decoração. Então agora em próximos capítulos. O que... Vou mostrar o que mais. Deixa eu mostrar... Ah, isso aqui também ficou com umas coisas organizadas... Umas coisas escondidas aqui. Esses dinossauros e aquele balanço eram decoração dele. Não são mais. Não são coisas que ele brinca muito. Então eu escondi aqui no armário. Ali embaixo eu já tinha mostrado. Aqui em cima eu pendurei roupinhas. Inclusive ele tem várias coisas fofas que estavam escondidas. Porque a gente tava sem esses cabides. Ó, isso aqui é lindo. Tô louca pra botar nele. Aí lá em cima ficaram uns brinquedos de bebê. Tipo, tapetinho. Coisas pra, quem sabe, um segundo bebê. Ali em cima coisas de decoração. E isso aqui também ficou fofo. Botei o Lego pra cá, ó. Ficou Lego, jogos e livros. E acabou. Peguei a câmera pra fazer uma foto lá do quarto e postar. Daí quando eu ver esse menino aparece com o quê, ó. Ele roubou uma câmera minha, lumográfica. Que fica na prateleira lá na estante. Fazendo foto também, gente. Vocês ainda como resiste a não dar o joinha? Olha isso. Coitando, filho. Fala seu nome pro pessoal. Como você chama? Fefe. E o nome? A apelida é Fefe. O nome é Fernando. Fefe. Fala, Fernando. Fefe. Eu sei, filho. Mas fala, Fernando. Pra o pessoal ver como você fala. Fefe. Ele tá com vergonha. Fala, Fernando. É de luz. Não, não é assim. Fefe. Fala assim, ó. Fe. Fe. Não. Xuxu. Não. Que xuxu? Não. Xixoxu. Ele fala que o nome dele é Xixoxu, gente. Você aguenta uma coisa dessa? Xixi, xixi, xixi. Quem vê o quarto organizado pensa que a casa inteira tá bem, né? Olha isso, gente. Eu não vou ver. Ai, ai. O cabelo bem de maluca. É, uma coisa que eu fiz ontem e eu não filmei. Ontem eu não fiz vlog. É, eu organizei um pouco a minha cozinha. Tinha potinho de gato que a gente não tinha encontrado ainda. Tinha umas coisas meio perdidas. Porque a mudança toda, a cozinha, foram os meus pais que desencaixotaram. Os pais maravilhosos estão ajudando muito, gente. Tô mastigando o negócio. Por isso que eu falo assim. É, os meus pais que desencaixotaram as coisas quando a mudança veio pra cá. Então eles colocaram as coisas num lugar assim que eles acharam que era legal. Só que tinha coisas importantes que estavam muito lá pra cima. E coisas bobas que estavam meio pra baixo. Ai, eu fiz ontem uma super limpa. Eu não filmei isso, mas assim, eu tirei várias coisas. Tipo assim, sabe aquele pão duro de você passar pra tirar a tigela do bolo pra raspar? Eu tinha tipo cinco pão duros. Eu só preciso de um grande e um pequeno quando eu cozinho. Eu não preciso demais. Então eu já tirei várias coisas. Tinha comprado isso aqui pra colocar talher. Só que é muito baixinho, sabe? Aí ficavam as colheres caindo. Não tava legal. Daí eu troquei tudo. Eu trouxe esses organizadores aqui que estavam com maquiagem pra cá. Que são... Dá pra comprar... Putz, vende na Multicoisas. Vende na Tokstok, em vários lugares. Aí eu coloquei assim, ficou mais organizado, né? As coisas que a gente usa mais. Aqui também botei outras coisas. Enfim, eu só estou fazendo isso porque na verdade eu vou abrir o vinho que eu ganhei, gente. O momento recebido. Ganhei esse vinho aqui que é... Vinho Regional Tâmara. É um vinho branco. Ganhei de uma marca chamada Decanter Easy. Eu acho que a Marina do 2Beauty faz publicidade com essa marca. Eles têm acho que vários vinhos diferentes. Vou provar agora. E aí eu precisei procurar aqui o Sacarrolhas. E eu lembrei de mostrar pra vocês as gavetas. Então é isso. A limpeza que eu fiz também, que amei. Eu tirei um monte de pano de prato que eu não gosto, gente. Os panos de prato que estavam me dando raiva. E botei os novos que eu comprei naquele outro dia. Agora tá só uns lindos, maravilhosos. Aos pouquinhos a gente vai trocando as coisas, né? Aqui também só as toalhas que eu gosto também, redondas, que eu fiz de achar. Aqui tem as coisinhas pra cozinhar, luvinha. Aí eu não resisti, eu fiquei com duas. Porque Hello Kitty e Mickey eu não consigo escolher. De noite, desliguei a TV e estou brincando com o Fefe de uma coisa que eu amava. Lego. Esse Lego aqui era meu, inclusive. Minha mãe me deu esse baldinho. E agora o Fefe está brincando com ele. O Fefe tá fazendo uma casa pro moço, né filho? Pro moço e pra moça. Tem sofá? Cadê o sofá? Olha o sofá do Fefe aqui, ó. O Fefe botou o sofá. Cadê a pizza? Você perdeu a pizza? E a minha eu fiz com o chaminé. E o Jimmy tá aqui só assistindo. Estou fazendo uma hidratação no cabelo. Tomando aquele vinho que eu mostrei pra vocês. Brincando de Lego. E assim eu termino meu vlog. Vou mandar um beijo pra vocês. Indica o canal pra uma amiga que você acha que vai gostar do nosso Vida. Porque vai ter vídeos todos os dias aqui em abril. Tchau. 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 Tchau.